...naração de corrida de cavalo. Sabe qual tipo de engenharia você pode fazer? Quase! Você pode fazer. Engenharia acústica, aerospacial, aeronáutica, aeroviária, agrícola, agrimensura, agronômica, alimentos ambiental, aquicultura, o cara cria água. Aquicultura é uma cachoeira? O que é isso? Engenharia de áudio, de automação, de automóvel, de base, bioengenharia, biofísica, biológica, de bioprocesso, biotecnologia, biomédica, biônica, bioquímica, canônica, cartográfica, civil, comissionamento, computação, comunicações, concepção e desenvolvimento de produto, controle e automação de custos, econômica, elétrica, elétrica, eletrônica, 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 eletrônica e sistemas digitais de energia de estradas. Estrutural, de exploração, ferroviária, física, florestal, genética, geofísica, geográfica, de gestão, geológica, de hardware, hidráulica, humana, de informação, industrial, industrial de madeira, infraestrutura, informática, instrumentação, manutenção, matemática de materiais, de materiais, mecânica, mecânica, mecatrônica, metalomecânica, metalúrgica, militar, de minas, multimídia naval e oceânica, nuclear, ótica, de pesca, de petróleo, petroquímica, de plástico, de produção, de produção, de combustível, de produção, subiu, produção mecânica, produção química, da qualidade química, de recursos cílicos, redes de comunicação, requisitos, robótica, rodoviária, sanitária, sanitária e ambiental, de segurança, segurança do trabalho, de serviços, sistemas de software, engenharia de tecidos, de telecomunicações, de teleinformática, telemática, textos, de transporte, usabilidade, do entretenimento e de embalagem! E você, já escolheu a sua engenharia?